Fala galera, bom dia, voltei aqui pra vocês Não muito tempo depois do último vídeo de ontem Enfim, deixa quieto Agora já são 9 horas, daqui a 1 hora eu tenho a prova do vestibular Me desejem sorte, meus pais estão indo pra São Paulo E depois eu vou pegar o ônibus pra ver minha avó E vai ser legal Só tem que passar pra esse inferno assim Mas daqui a 4 horas vai estar tudo suave Durante um bom tempo, então tô relaxado Escrevendo musiquinhas E me desejem sorte, valeu, até mais Oi, Masha E o que é o meu cabelo? É louco, certo? Então, finalmente estou aqui no subway e estou gravando para você Nada está acontecendo, então É, esse subway Hoje é setembro, então Todo mundo está em casa, eu acho E eu estou perdendo o meu inglês Então é bom que estou falando com vocês agora Um, algo mais É melhor se eu parar gravando Outra vez alguém vai ver o meu filme Tchau Tchau É muito fácil Vamos ver se o cara vai gostar da minha redação Foi bom que a proposta de intervenção não tinha nada estatal O Estado tem que controlar o padrão de beleza da sociedade Foi só um prazo societal e ficou ridículo E eu gostei dos meus argumentos Depois eu posso citar para vocês Eu usei a palavra algarismo Papai, tamo junto Depois eu te ligo Quando eu saio do metro eu ligo para vocês E hoje eu vou ver o filme Eu vou ver aquele filme da Cucurso Que vai ser insano Então eu vou parar agora de gravar Guardar meu telefone Só ficar ouvindo música E valeu, depois eu volto com vocês com a minha vozinha Querido Vamos lá Que merda Duas coisas que eu me fodi Não culpem a música, tá bom? Não sei qual foi a música, não sei Agora eu estou subindo Viroução em casa da minha avó Ela mora na montanha Aí está foda Brincadeira Mas é verdade agora Eu perdi a saída do metrô Aí eu fui para outra Tive que ir para outro lado E depois voltar Tudo bem, normal E aí eu saí pela saída errada Isso já não é culpa minha Que eu não sabia qual era a saída certa Mas agora eu estou aqui Na rua dela, né? Estou chegando e vai ser muito bom Aí é que fome Espero que já seja o almoço Vamos ver E obrigado gente Consegui sobreviver Está tranquilo O problema é que esse telefone de merda Da Apple Vici a bateria Aí estava 100% hoje de manhã E eu não usei, né? Porque estava fazendo prova E aí já está 40% agora Fodeu É isso Esse é o meu ranch Qual é a Apple? Então valeu gente Até mais tarde Depois eu dou revido Fala galera Oi O que é que você se filha atrás de mim? Ué O elevador é... Ele tem... Ih Nunca paramos aqui Valeu gente Enfim gente Voltamos aqui Porque eu estava tentando contar a história, né? É que eu lembro que eu te falei que eu gravei um vídeo antes de ir para a sua casa Que eu estava morrendo de fome Aham Aí logo depois disso foi o almoço Graças a Deus foi bom Qual o que a gente comeu com o nome do prato? Escondidinho de carne moída Mas qual é aquela parte baiana lá? Não, não é baiana não Caponata italiana Ah, italiana Era bonzão Eu até repeti o prato Depois de pudim de leite Maravilha com uma cervejinha Eisenbarra Ah, estava muito bom Aí depois eu tirei um cochilo que eu estava cansadão A avó Beaca me acordou antes do meu pesadelo ficar brabo A gente viu quem quer ser o milionário Luciano Huck Qual o nome da garota? Você lembra? Juliana? Juliana talvez Uma história emocionante Coitada, só ganhou 50 mil É bom E agora a gente está indo ver o filme Vai ser legal Tudo bem? E aí? Valeu gente, até mais Fala galera É minha noite e meia Eu estou aqui na casa do meu avô Eu jantei com ele Com os meus tios avós Foi muito bom Assim, foi legal o programa A comida não estava tão boa assim É um lugar de massa novo assim Que eu nunca tinha ido antes É, agora eu estou aqui No antigo quarto do meu tio Tipo, antigo, muito antigo mesmo Eu vou dormir aqui mesmo Estou vendo os vídeos Tomei um banhinho Amanhã eu vou almoçar com o Jacob, eu acho E acho que não sei se eu tenho alguma coisa para fazer Acho que vai ser só isso mesmo Eu vou acabar o vídeo por aqui E amanhã a gente se vê Então valeu, até mais Que eu tenho que te dar esse vídeo e postar ele Valeu